Olá, muito bem amigos, uma alegria, deixa eu ajustar aqui a câmera, ótimo, uma alegria poder falar com vocês. Estou fazendo aqui alguns testes com uma câmera nova, ela é mais granangular, ela abre um pouquinho mais. Espero que dê tudo certo, que você já possa estar aqui assistindo, acompanhando essa live no YouTube. Bom amigos, hoje eu quero falar com você a respeito de um tema muito significativo, muito importante, o tema dessa live é Guias Cegos. Você sabe que há uma preocupação que sempre permeou a minha vida, que foi em relação a ensinar aquilo que é certo, ensinar aquilo que a Bíblia diz. Porque é uma responsabilidade muito grande, quando você abre a Bíblia para falar de Deus, você não pode falar só o que você pensa, o que você acha, o que você imagina. Você precisa ter clareza de que aquilo é o que Deus quer dizer para as pessoas. Aliás, eu sempre me pautei com a seguinte realidade. Existe um livro que é perfeito, que é a Bíblia, certo? É um livro perfeito, é a palavra de Deus. Do outro lado da câmera está você, que tem suas necessidades espirituais. Você precisa ser pastoreado, você precisa ser cuidado, orientado. Então, quem que pode atrapalhar nessa história toda? Se você tem a Bíblia, que é a perfeita palavra de Deus, e você tem um indivíduo que realmente precisa ser orientado pela Bíblia. Só existe um ser que pode atrapalhar tudo e estragar tudo que sou eu. Essa é a verdade. Então, todas as vezes que eu vou falar, eu sempre peço a Deus que eu não atrapalhe. Se eu não atrapalhar, já está de excelente tamanho. Porque a chance de eu atrapalhar é muito grande. Por quê? Porque eu sou pecador, porque eu sou falho, porque eu não consigo ser isento de influências. Então, a responsabilidade é muito grande. A forma como a gente fala, o que a gente fala, a gente tem que ter muito cuidado. Qualquer líder religioso precisa ser extremamente cauteloso, cuidadoso, quando o assunto é orientação, sobretudo orientação bíblica. Isso não significa que eu não tenha as minhas ideias pessoais, as minhas percepções pessoais. Certo? Todos nós as temos, nossas ideologias, nossa maneira de entender o mundo, a cosmovisão. Agora, quando a gente abre a Bíblia, a gente precisa ter muito cuidado. E eu separei aqui para vocês três versos da Bíblia, para a gente começar a nossa conversa de hoje. Certo? Que diz o seguinte, a palavra de Deus diz assim, né? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas, e para disfarçar, fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem a terra e o mar para fazer um convertido, e quando vocês o tornam, quando vocês conseguem, vocês o tornam duas vezes mais filhos do inferno do que vocês. Bom, essa é uma situação que eu gostaria de trazer à tona aqui para você, para a gente refletir, para a gente pensar e trocarmos ideias que eu julgo bastante importantes, bastante significativas. O primeiro texto que eu li aqui diz assim, Ai de vocês, fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus para os homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. E isso é um negócio desesperador. Um líder religioso que não entra no reino dos céus e também não deixa ninguém entrar. Isso é desesperador demais. Isso é triste demais. Porque, supostamente, um indivíduo que separa a sua vida para a pregação do evangelho, deveria ter no coração, deveria ter na mente, uma percepção de, em primeiro lugar, ele precisa ter a percepção de que é um pecador miserável, falho, fraco. Essa é a primeira percepção. Segundo, ele precisa ter a percepção de que Cristo o chamou para ser um pregador de algo específico, que são as boas novas do evangelho. Ou seja, a mensagem não é dele. Não é uma filosofia dele. Não é uma ideologia dele. Não é o partidarismo dele. Não é a filosofia dele. É o que a Bíblia diz. Então, ele percebe que ele é um pecador. Segundo, que ele recebeu um chamado de Deus para algo específico, para anunciar, para pregar um evangelho que não lhe pertence. Quando o indivíduo tem esse temor e essa percepção, ele agora tem um outro aspecto. Ele precisa entender que ele é limitado. E que é possível que, em algum momento, ele erre na interpretação dessas boas novas. Por isso, a necessidade da humildade, para que ele possa estudar, reestudar, estudar e reestudar. Agora, triste a situação quando diz aqui, vocês mestres da lei, vocês são hipócritas porque vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e não deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. E aí, o verso 14 do capítulo 23 de Mateus diz, O que a palavra de Deus está dizendo é que essas pessoas serão castigadas mais severamente do que outras. Triste a situação, hein? Complicada a situação. Essas pessoas, elas serão castigadas mais severamente. Porque elas lesaram, eles lesaram as viúvas. O que as viúvas aqui representam? Os pobres, os miseráveis, aqueles que não tiveram oportunidade de estudo, aqueles que nunca sentaram nas cadeiras da academia, das universidades, das pós-graduações, nos cursos pela internet. A maioria da população mundial não teve esse tipo de oportunidade. Mas, de alguma maneira, a palavra de Deus chegou até eles na periferia. E esses líderes, eles vão conduzindo as pessoas de maneira triste. Porque eles são saqueadores. Pessoas que usam a palavra de Deus para arrancar dinheiro das outras pessoas. Elas trabalham com três frentes, né? Elas trabalham pelo medo, elas trabalham pela ganância, e eles trabalham pela ignorância das pessoas. Então, eles estão ali cerçados nesse tripé. Então, eles trabalham na ganância. Se você der dinheiro aqui, você vai ganhar duas, três, quatro vezes mais ali na frente. Ganância. Olha, ele trabalha também no medo. Olha, o diabo vai tirar tudo que você tem. Vai tirar a tua família, vai tirar teus filhos, vai tirar teu emprego, vai tirar o teu bem-estar, vai tirar a tua saúde, porque você não está trazendo dinheiro na casa do Senhor. Você não está semeando em oração. Você não está materializando a sua fé. Você está roubando Deus nos dízimos e nas ofertas. Então, você não está trazendo para cá, pois o diabo vai tirar de você. Deus não vai proteger a tua seara. Deus não vai proteger os teus campos. Deus não vai cuidar de você, porque você prefere gastar com os teus prazeres do que investir na obra do Senhor. Então, esse tipo de mentalidade é quando você trabalha no medo. Você trabalha no medo. Na ganância, é o indivíduo quando eles apresentam a prosperidade. Pode confiar, traga aqui o seu dinheiro, o seu décimo terceiro, faça uma oferta de sacrifício, venha aqui para a corrente de oração, venha aqui porque a gente tem a fronha abençoada, a caneta consagrada, tudo que você assinar com essa caneta, tudo vai ser abençoado, tudo vai se multiplicar, pode trazer e o indivíduo entra nessa por ganância. E outros entram por ignorância, porque realmente confiam nessa palavra. Sim, porque o indivíduo está de terno e gravata, usando a Bíblia, dentro de uma igreja, louvorzão, uma hora cantando, louvando o indivíduo lá, naquele louvor que não para nunca com um mantra de repetição. E aí, então, ele acha que tudo aquilo é de Deus, porque ele está vendo gente falar em idiomas estranhos, outro está caindo no reteté, no espírito ali, a manifestação do Espírito Santo, e o indivíduo na ignorância vai lá e entrega o que ele tem e o que ele não tem. E ele chega a emprestar dinheiro para poder entregar na igreja, porque ele é sincero. Então, eles trabalham na ignorância, no medo ou na ganância. Se não pega na ganância, pega no medo, se não pega no medo, pega na ignorância. A Bíblia diz que esse tipo de pastor, de líder religioso, eles serão mais severamente castigados. São guias cegos. E o último verso que nós lemos aqui, que é o verso 15, diz, ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque percorrem a terra e o mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam duas vezes mais filhos do inferno do que vocês. Impressionante, porque essa é a verdade. É um falso evangelho, é um evangelho mentiroso, um evangelho maltrapilho, é um evangelho completamente sem propósito, não é bíblico, é um evangelho que engana as pessoas, a ponto de, nos nossos dias, líderes religiosos virarem cabos eleitorais. Vocês estão vendo isso ou só eu estou vendo? Você não está escandalizado, horrorizado, porque se deixou de pregar até aquele evangelho todo torto, todo capenga que não é bíblico, deixou-se de lado para defender políticos. Você não acha que alguma coisa está errada? Aliás, eu quero dizer uma coisa para você. Se o teu líder religioso pedir o teu voto para outras pessoas, para outros políticos, você já sabe que esse é um sinal de que você não deve seguir esse líder religioso. Não caia na conversa de que existe a necessidade de uma bancada evangélica para defender os bons costumes, os valores. Amigo, quem coordena e quem cuida da nossa vida e do nosso país é Deus, não é bancada evangélica, não. Aliás, porque essa bancada evangélica, ela, eu sou um evangélico e ela não me representa. Mas nem de perto, nem de longe. Ela pode representar os seus grupos, os seus líderes, mas não me representa, em hipótese alguma. Sabe, eu e você precisamos entender que existe a necessidade de separarmos política e religião. Separe isso. Não junte. Quando existe essa aproximação, quando existe esse flerte, quando existe esse casamento, sempre trouxe morte, sofrimento, perseguição. Então não caia nessa. Eu e você precisamos de um estado laico, que lhe permita que todos adorem o seu Deus, do seu jeito, de sua forma, que trate com decência cada um de nós, que nos dê liberdade religiosa. É isso que nós precisamos. E Deus está conduzindo todas as coisas. Não é uma bancada evangélica que permite, que bloqueia, que entra ou que sai, qualquer costume bíblico ou cristão. Eu digo isso para você com tranquilidade. Sabe por quê? Porque a gente não pode votar em bloco porque um líder religioso orientou a gente dessa maneira. porque você é livre, você tem sua consciência, você tem seus valores, você é uma pessoa inteligente, capaz de discernir. E isso é se libertar, inclusive de líderes maus. Eles são eloquentes? Muito. Eles têm milhões de seguidores? Milhões de seguidores. Eles são persuasivos? São, são persuasivos? É claro, se um indivíduo não tivesse carisma, não tivesse persuasão, não tivesse seguidor, a gente nem saberia que existe. Eles só são relevantes porque são inteligentes, porque são carismáticos, persuasivos, porque são líderes natos, porque são empreendedores. Agora, será que são consagrados? Será que eles têm feito culto todos os dias de manhã, perguntando assim, Senhor, eu estou pregando aquilo que o Senhor quer? Eu estou pregando a palavra de Deus? Eu estou atrapalhando a evangelização? Senhor, por favor, não permita que as minhas ideias, que os meus pensamentos, que as minhas ideologias em mim peçam de ver a verdade, a realidade. É esse tipo de oração que todo líder precisa ter no coração. Senhor, me ajude a conduzir. eu não sei guiar. Eu preciso que o Senhor me guie para que eu guie. Então, era assim que Moisés fazia. Deus guiava Moisés, Moisés ouvia o que Deus queria e ele passava para o povo. E o povo escolhia se guiar ou não. Um líder religioso é exatamente isso. Deus fala ao nosso coração e a gente fala. Alguns seguem, outros não seguem. Por exemplo, eu falo insistentemente para você fazer o seu culto familiar aí na sua casa, com seus filhos, com a sua esposa, com seu esposo, com as pessoas que moram aí dentro. Ler a Bíblia pela manhã, pela noite, em um capítulo da Bíblia. Já fiz aqui vídeos sobre isso. Tem vários vídeos aqui no YouTube que você vai encontrar eu estimulando você a ler a Bíblia. Por quê? Porque eu acredito naquilo que Jesus Cristo disse. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. então como eu creio na palavra de Cristo, eu repasso para você estimulando, tentando alertar, tentando de alguma maneira dizer para você, olha, não importa a sua denominação religiosa, não importa a sua placa de igreja, busque a tua comunhão e a tua intimidade com o Senhor Jesus. Espiritualidade tem a ver com relacionamento, religiosidade tem a ver com comportamento e o que Deus quer é ser teu amigo e Ele vai conduzindo o teu comportamento. Ele vai dizendo o que deve e o que não deve. O pessoal me pergunta, Ivan, e aí, pode tatuagem, não pode tatuagem, pode joia, não pode joia, bebe vinho, não bebe vinho. Cada um quer saber e a saia, curta, comprida, e a calça, a mulher pode usar, não pode usar, o cabelo corta ou não corta. Querido, você realmente acha que eu tenho condições de deliberar sobre a sua vida e dizer para você o que você pode, o que você não pode fazer, o que você deve, o que você não deve? Querido, a gente, eu não consigo administrar a minha vida direito? Como é que eu vou dizer para você o que você deve fazer ou não? O que eu preciso fazer é falar para você, olha, tenha intimidade com Jesus, porque Jesus pode conduzir você, Jesus pode orientar você. Eu posso dizer aqui o que a Bíblia fala, eu posso dizer o que a Bíblia declara, mas eu não sou o dono da verdade, é a interpretação lógica, eu tenho uma técnica de interpretação que é uma hermenêutica e uma chave hermenêutica, e a minha chave hermenêutica para entender toda a Bíblia, é Cristo. Tudo converge para Cristo e todas as coisas saem de Cristo. Então, eu espelho toda a Bíblia em Cristo para apresentar a você as verdades bíblicas. Agora, quem tem que conduzir a sua vida, não sou eu, porque eu não sei conduzir a sua vida. Eu seria ou um completo louco, um lunático, se eu quisesse definir o que você deve fazer na sua vida, ou eu seria muito mal intencionado, ou um baita de um ignorante. Então, o que eu preciso sempre estimular você? Estude a Bíblia, passe tempo com Jesus, Ele vai te conduzir. Aí você vai entender se Jesus aprova tatuagem ou não aprova, se você deve, como mulher, usar calça, não pode, ou quer cortar o cabelo, não quer cortar o cabelo. É Deus que vai conduzir isso na sua vida. Então, amigo, eu queria fazer esse desabafo, esse alerta aos guias cegos de Israel. Pessoas que estão perdidas, não entram no reino dos céus e impedem pessoas que entrem no reino dos céus. Quando Jesus voltar a essa terra, esses homens e essas mulheres sofrerão como poucos porque eles foram malévolos. Eles estavam preocupados com enriquecimento pessoal, eles estavam preocupados com sua posição social, com seu status, com as suas ideologias, com seus amigos. Eles não estavam interessados nas ovelhas. Queriam tosquear as ovelhas, mas não cuidar das ovelhas. E você sabe que tem gente assim. Eu queria que em nome de Jesus você parasse, refletisse, orasse sobre esse tema e que você tomasse as suas decisões a partir das reflexões bíblicas. Lembrando, para você depois sublinhar aí na sua Bíblia, Mateus 23, 13, é isso? 13, 14 e 15. Os três versinhos que eu li para vocês têm todos os ais aqui de Jesus. Querido, um grande abraço para você. Fique com Jesus hoje e sempre. Que Deus te conduza, te proteja hoje e sempre. Um grande abraço. Fiquemos todos com o nosso Senhor Jesus. E se essa live fez sentido para você, se isso foi significativo, não esqueça de compartilhar. Espero que você já seja inscrito aqui no canal. Mais da metade das pessoas que assistem as lives, que assistem os vídeos, não são inscritos no canal. Então curta o vídeo se você gostou, comente, compartilhe, inscreva-se no canal, ative as notificações e se você puder, seja membro do canal. Deve ter um botão aqui embaixo, seja membro. Clique ali para entender melhor como que você pode ajudar de maneira mais direta aqui no Ministério. Um grande abraço para você, fique com Jesus e até o próximo vídeo.